Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Agora, vocês são bônus. Recomendações ayurvédicas para uma época onde a gente está em uma estação de frio e úmido e a gente está querendo manter nosso café e vata em ordem. Ok? Então, quando acordar, no geral, nosso corpo vai estar mais letárgico por conta do frio. Certo? Então, o que isso significa? Significa que a gente vai estar com uma tendência maior a fazer com que o nosso sistema fique com acúmulo de líquidos. Nessa época, não é caracterizado tanto por gases, como é mais ou menos em maio ou junho. É caracterizado mais por uma sensação de inchaço. Ok? Então, no geral, se você acordou e está se sentindo inchado, o que a gente vai fazer? Tomar mel com tricatur. Se você não está se sentindo inchado, se você está se sentindo seco ou com muito frio na extremidade, você vai fazer a oleação antes de entrar no banho com óleo de hirgini. Ok? Está notando? Então, é muito importante a gente evitar ficar muito inchado nessa época do ano. Ok? Essa parte do tricatur, que é a pimenta do reino, gengibre e canela, uma proporção de um para um. Isso tudo misturado em uma colher de chá, misturado dentro de uma colher de sopa de mel. Mistura isso ali com o dedo e toma isso e vai fazer atividade física. É uma ótima recomendação para... E eu posso adicionar isso à minha rotina novédica de ar, já cogumindo o colher de sopa. Pode. E para dormir. Aí depois, você pode fazer a oleação, se você está com algum grau de agravamento de vata. No geral, a não ser que você esteja com muito sobrepeso ou com a sua pele muito oleosa, ou com muita indigestão ou com febre, oleação com óleo de gergelim preferencialmente. Se você tem alguma sensação de queimação na pele, o óleo de geração. Faz essa odeação com óleo morno, tem um vídeo de auto-odeação, entra no banho quente e toma o banho quente para baixo. Se tiver como fazer aquela limpeza do Jalanet, é bom, porque tira esse excesso de muco que fica aí. E se tiver acesso a algum lugar que vende o Anutaila, tem muita gente me pedindo esse Anutaila aí pela internet, melhor entrar em contato com a farmácia Doutor Ruguê, o Calai Aça, lá em Uberlândia. Aí você escreve Doutor Ruguê, R-U-G-U-E, farmácia Uberlândia, que aí tem um contato lá com o número, começando com 34. A quantidade que eu tenho não dá para disponibilizar para o Brasil. Aí você põe esse Anutaila, faz que nem o vídeo lá que eu ponho do Chauvinites e tem eu mostrando, fazendo um catarro, nunca mais. São os vídeos da lista de tratamento de CAFA. A lista de tratamento de CAFA que vocês podem assistir assim como curiosidade ou para implementar se vocês tiverem mais para gravamento de CAFA, é a 02.E, eu acho. Terapeutics CAFA. Um café da manhã, para CAFA, só depois da atividade física. Mas no geral, nessa época, é melhor comer coisas que sejam mais secas. Então, aipinha é muito bom, batata doce é muito bom. O maior café da manhã pode ser esse. Aipinha é muito bom, batata doce é muito bom, tapioca é muito bom, que seja com merda. Quantidade? De acordo com o seu agro. Sempre a resposta... Você não fala isso mais da vida. Vai ser assim... Até você, quando surgir a pergunta, a resposta já apareceu na tua mente. Então, de acordo com a tua capacidade metabólica. Mas o ideal é depois da atividade física. O ideal é depois da atividade física, a não ser que a pessoa tenha uma constituição mais vaga. Isso não dá tempo de fazer a atividade física como hoje. O cara está falando mais de pegar para uma de CAFA ou para... É, para essa época do ano. Mas o ideal é comer, enquanto ainda estiver se sentindo muito pesado, ficar tomando chá. E o chá seria mais de capim de limão e de rejeito. A questão é a seguinte... Estou fazendo uma orientação anti-CAFA. Não estou dizendo que todo mundo deve seguir isso. Para vocês entenderem como o princípio geral vai estar essa tônica. Mas eu quase não sigo essa dieta. Porque eu faço muita dieta... Agora eu arrotei, tipo, tem gostinho aí de algum lugar, não sei o que é. Parece que é bom o gosto. Não deveria comer outra coisa. Não deve comer ainda. Tá. Você falou sobre a questão dos horários que regulam o dia. Cada um está relacionado a uma energia. Isso. Uma das três. Horário da manhã, até o sol ficar quente, é o horário caro. Então, por exemplo, você falou que se eu tiver fome, posso comer. Então, por exemplo, eu acordo com uma quantidade moderada. Se eu acordar cinco horas da manhã, eu vou estar até sete e meia. E oito e meia eu estou, tipo, com a agri bombando. Café da manhã é de boa. Claro. Tá. Aí a orientação é, observe que nessa época do ano, você vai ter uma tendência a precisar tomar líquidos aquecidos de manhã, mas não exatamente comer. Quando você for comer, vai ser lá por volta de oito, nove, dez da manhã. Coisas mais, tipo, é... inhame. Inhame nem tanto, mas batata doce, aipim, tapioca. Coisas que secam mais. Cuscuz. Pode ser. Cuscuz é melhor nesse horário. E laticínio, nessa época do ano, nesse horário, é um grande desafio a metabolização. Eu não sei que você seja um pito absurdo que nenhum. Gui... É. Gui é uma coisa que nessa época do ano não é tanto comida dentro da cerveja, porque gui esfria. Só os pitos. De novo. Eu, nessa época do ano, vou sofar numa água gelada, sai a gelar já quase com calor. Deixa eu fazer o quê? Então, um gui, nessa época do ano, é pouco óleo e óleo de gergelim. Jamais fritura. Nessa época do ano, não pode comer fritura, porque a fritura pesa muito e deixa o sistema muito letártil. Agora, a minha questão é em relação ao seguinte. Se eu quiser temperar a água, temperar com o quê? Tipo sal e azeite, por exemplo? Azeite e mimenta do reino. Mas azeite é pouco pra cá, Fala. Azeite não precisa ter medo do azeite. Precisa ter medo do sal. Azeite é maravilhoso. Sal? Sal, agrava. Sal marinho, né? Sal marinho é o melhor. Então, só sal marinho ou aquele sal bolado? Sal rocha, sal rosa. Rosa? O de rocha é mais difícil de encontrar. O sal é só pra lá, né? Uma coisa assim. E aquele sal cheio de pimenta? Então, aí, você procura comer um sal. Tem que ter nada. Compra o sal. Rosa. É, grosso, assim, uma opção viável. Olha o que vai conseguir enrolar. O grosso, bate ele. Esse grosso que eu compro pro churrasco. Isso, pro churrasco. Pila ele, bate ele no liquidificador. Mistura ele com alecrim. Mistura ele com manjericão. Mistura ele com arégano. Pimenta do reino. Tudo isso aí? Tudo isso aí. E posso usar ele como sal. Pode usar ele como um pouco de sal. Um pouco de sal. Aí, de boa. De boa. Ou então, cozinha, que é uma tática que funciona também, com o miso. Ainda que os macrobióticos tenham boas razões pra não utilizar o miso como uma coisa que você vai cozinhar, dentro da perspectiva do Ayurveda, você tá só usando aquilo pra dar uma salgada. Algas marinhas seriam muito boas nessa época do Algo. E o Han Shui ou, tipo, não? Da marca da Imaru. Que é o único que não tem um glutamato de sódio lá. Terrível. É, mas no caso o Han Shui também tem muito sal, então... É, tem um problema produzir em casa o Han Shui. É, mas assim, o Han Shui é uma forma menos ruim de você salgar do que o Han Shui. Do que o Han Shui? Eu uso muito Han Shui, né? Comida do Han Shui é melhor do Han Shui? O muito Han Shui é bem... Quer dizer, porco, né? O Han Shui não deveria comer com sal. Deveria comer com pimenta. Então, assim, zero. Cara, no próximo dia. Não, só pra entender isso. Porque ele acaba comendo ali, aqui, ali, assim. Hoje em dia é impossível uma pessoa... É, impossível. ...se colocou qualquer coisa no módulo que tu falou que tu fez. Assim, evitar acrescentar na comida pimenta, acrescentar mais cominho, acrescentar na comida mais pimenta-do-reino, acrescentar na comida mais gengibre, semente de mostarda, mínima de sal. Vai comer milho, pimenta-do-reino. Tipo feijão. Mas é porque, por exemplo, com feijão, a quantidade de sal é muito mínima, né? É, aí o que eu normalmente sugiro é você salgar isso com missô, que é uma forma de você manter algum grau de sal ali, sem que isso seja muito... Ou ouro, né? Ou ouro, né? Ouro já é saudadinho e precisa pôr na água de sal. É mais sal, né? É mais sal, né? Mas olha só. O sal tem a função de despertar o teu paladar. Se você usa muito cominho, usa muito elastafética, gengibre, também de mostarda, não sei o que, é gostoso. Usar uma salcafa. Por exemplo, a comida que a gente come aqui na Coutinho tem um milho muito sal. Bem... O caffa tá de boa. Mas, assim, é... É o jeito que o meu alimento... Mas é porque é mais salgada do que a minha, mas eu uso sal. Ok. Tá. Então, assim, usar o mínimo de sal, pra eu não ficar na questão muito... Isso, assim. A comida que vocês, pra mim, é menos salgada. As minhas comidas são mais salgadas que as que vocês fazem aqui. Não, a minha já é menos salgada do que... Então, tem que fazer assim. A comida, pra caffa, tem que ser... Sempre tem uma tendência a reduzir a quantidade de sal. Beleza. E aumentar a quantidade de picante. No meu caso, a priori, por enquanto, por conta do meu agravamento. Eu prefiro muito mais ervas, orégano, louro... A ideia é a seguinte, caffa é só o índice. Muito mais. Manjericão. Eu adoro manjericão na comida. Mas, caffa é muito quente, tá. Tchim tchurri, tá? Então, de manhã, é chá de... Capim-limão, cabelo de milho, alecrim, tomilho, eucalipto também. Erva doce, no caso. Erva doce pode ser também. Mas, erva doce é uma erva muito fraca pra caffa. Canela. Ok? Aí, beleza. Chegou por volta, mais ou menos, de... Nove, dez da manhã, a hora de tomar aquele café da manhã. De coisa mais... De comida. E... Caffa faz muito baixa e capalabate. Tem um vídeo meu que é tratando caffa, que eu mostro essas duas. Já postada. Já postada, já. Certinho. Já postada. Hora do almoço. As gramíneas, que são pra entrar em pauta nessa época do ano. Cevada. Cevadinha. Cevadinha. Painço. Centeio. Centeio. Milho. E quinoa. Centeio. Milho. E quinoa. Painço é bom? Quinoa é muito bom. Painço é tranquilo. Centeio. E aí a gente come isso numa quantidade, que a gente vai ver isso bem detalhado no próximo ano. A gente come uma quantidade menor de gramínea e uma quantidade maior de proteína. Tipo feijão mentira. De oleaginosa. Certo? De leguminosa. Leguminosa. Isso. Então, assim, se relativamente você come dois de leguminosa e um de gramínea. Pra galera, pra dar cafa. Pra cafa. Pra cafa. Pra cafa. Os feijões pro cafa de boa. Feijões pro cafa de boa. Alguma coisa do cafa ali que é. E a parte da sobremesa, por volta de quatro, cinco da tarde. Acabei de comer. E aí se tiver que negociar, ter alguma coisa do tipo, algum laticínio só nesse horário. Quatro, seis. Quatro, cinco da tarde, aquecido. Docinho de boa, aquele horário do... Eu deixo docinho tipo banana. Vou colocar banana nesse horário. Mas, espera. Vamos botar, cozinhar ela, botar uma canela. Docinho de boa. É, docinho de boa. É, docinho de boa. Já é pra com banana e maçã. Docinho de boa. Eu comi doce de boa. Tem que ser até umas quatro, cinco da tarde. Ainda tem que tá claro. Mas, pra mim que tô cortando o pão de manhã, ele pode ir pra esse horário? Não, né? O doce? É, porque doce não é oveda. Não, é integral torrado. Não existe mais. Não tem problema. Pão integral torrado. É uma coisa que o cafo pode comer com uma frequência tranquila. Tipo umas três, quatro vezes por semana. É, eu tirei de manhã, eu tô dando uma quantidade grande. Melhor pão de milho e pão de centeio pra cá. Sempre torrado. E aí, na parte da noite, usar alguma sopa, alguma coisa que seja muito fácil de digerir. Qualquer tipo de sopa? Centilha, ervilha também. A idade de leguminosas é uma ótima pedida de sopa. Ah, é? Tá claro. Eu tô falando assim, pô, ervilha é pesadão. Não, tipo... Não, se você come só proteína, digere bem. O problema é misturar proteína. Pode ter cenoura, por exemplo. Pode ter cenoura. Não pode ter cevada nessa sopa. Tem cenoura. Tem cenoura. Tem cenoura. Tem cenoura. Tem cenoura. De uma maneira com bastante cominho, bastante estimulante, bastante erva dimpa, né? Bastante cominho. Cominho. E aí, antes de dormir, fazer uma tchosa, que é recomendação pra todo mundo. O ideal seria 10 minutos. O ideal seria 10 minutos. Tem os tônicos que eu passo pra galera que faz acompanhamento. Mas você pode tomar um chá de... alguma coisa, tipo, que tenha cardamomo, alguma coisa que vai ter um suave efeito diurético pra você não acordar muito inchado, tá? Um chai sem leite nessa hora seria muito bom. Eu não sei nem fazer. Aí tem um vídeo meu de preparar um chai. Como você não tem que tomar chai sem leite? É... E aí... Você não lembra de vídeo de chai, não. Não sei se tem vídeo de preparação de chai. Mas também são mais do que milhões, então. E lembra de adoçar no Ayurveda, essa época quando eu era tratamento de cafa, só com mel sem cozinhar. É, mas de cafa adoçar, se adoçar é mel? Isso é, se adoçar é mel. Eu sigo isso como se fosse... Eu sigo isso como se fosse minha respiração. Eu só uso, se eu usar, eu uso mel. Mel? O tratamento de cafa é só mel? Tipo, eu não uso mais cafa, nem adoçante, ou puro. E se eu tiver que usar, eu uso mel. É isso aí, cafa é isso daí. Então, assim, isso é uma recomendação para vocês terem uma ideia. É, não gosto de gíria. Bem pincelado. Isso daqui é superficial. E rapidinho, se eu falar de café, eu vi um vídeo que alguém falava que você botava no depoimento, não sei, não é pra você. Botava alguma coisa no café, pra tipo, não ser tão maléfico. Nós, moscada e carnamô. Eu não tomo café, então. Então, assim... Isso é só para vocês terem uma noção, assim, muito rapidão do que que envolve uma noção de ter um mínimo de cuidado de alimentação, mas, cara, a gente vai aprofundar isso pelo menos umas três vezes. Isso daqui é só, assim, um highlight. Tá bom? De boa. De boa? Olha, Coxa. E aí, as pessoas de pronto-tutição mais cafa vão seguir mais essas orientations, talentos e agravamento de cafa. As pessoas que apresentam mais agravamento de vata quase não vão seguir essa orientação. Só das coisas que esquentam... Mesmo nessa época do ano? Oi? Mesmo nessa época do ano? Mesmo nessa época do ano, porque essas orientações, no geral, é pra secar, isso você não quer pra vata. Você quer pra vata esquentar, tem algumas dessas orientações por aliação, botar, anotar e tal, que o vata vai seguir. O pita quase não vai seguir essa rotina de alimentação. Pita é o poderoso, né? Menos no verão. No verão ele recebe a kriptonita e aí, tipo, esse ferro total. Ok? Então isso daqui é um sample, assim, não é uma estragagem, como é que eu não disse? Aquela versão que você só experimenta um pouquinho? Trial. É trial, assim, pra vocês terem alguma coisa sobre o que pensar em termos de esperar do próximo modo. Certo? Certo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.